Morreu o bebê Augusto, que nasceu de surpresa em Ariquemes, informou a família da criança nesta terça-feira, dia 11. A mãe, uma jovem de 18 anos, não sabia que estava grávida. A história do bebê gerou grande repercussão, já que momentos após o parto, médicos assinaram a certidão de óbito, atestando que ele nasceu morto. Após isso, um agente funerário foi chamado até a unidade de saúde para recolher o corpo da criança. Cerca de quatro horas depois, quando preparava o corpo para o enterro, o homem percebeu sinais de respiração e batimento cardíaco e levou o bebê até um hospital. Ele foi internado na unidade de terapia intensiva neonatal, onde ficou por aproximadamente 15 dias. No início da noite desta segunda-feira, dia 10, a avó da criança já estava preocupada com o quadro de infecção intestinal que Augusto apresentava. Nesta terça-feira, veio a confirmação da morte. Para mim, o que provocou a morte dele foi negligência médica. A médica não fez os testes novamente, enquanto a gente falava que ele estava vivo, disse a avó de Augusto. A noite que ele passou inteira na funerária sozinho, sem atendimento nenhum, depois quando constatou que ele estava vivo, ele foi para a UTI. Foi entubado e tudo gerou complicações. Então, eu continuo falando. A negligência é imperdoável, insistiu a avó do bebê. O Ministério Público de Rondônia abriu um processo para apurar o caso do Augusto. A situação também é investigada pela Polícia Civil e pela Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes, que instaurou o processo de investigação interno. De acordo com o delegado responsável, Leandro Balessiefer, os profissionais de saúde do Hospital Municipal de Ariquemes compareceram de forma espontânea na delegacia para prestar depoimento. O agente funerário que percebeu que a criança estava viva e a avó do bebê também foram ouvidos.